Galera do canal Barão Miserável Vem aqui hoje Fazer uma merenguinha Que é de lei né Uma pamonha, olha que essa galera sabe o que é pamonha Vou mostrar a vocês aqui Eu sei que não é lá pro Goiás Pro Goiânia, rola aí E aqui ó Pamonha de frango Aqui é bolo de que amor? Aqui é bolo de Capioca E aqui é a famosa Pamonha recheada Entendeu? Ainda tem mais ó Ainda tem aqui galera Eu levei Eu ia comer Com o plástico Pronto Pamonha recheada de frango, sucesso Entendeu? Ó, pra quem não pode Tá de dieta como eu aí ó Toma ó Pamonha recheada de frango Show de bola galera Só comem uma panha E aí só sucesso Pra quem não sabe A pamonha é feita com milho E aí a gente aprimorou O frango, o queijo, o carne Todo tipo aí Agora show de bola Pra quem pode experimentar Show de bola E quem não experimentou Experimente que é massa Tá bom? Vou mostrar aí Todo mundo Na pamonha Não esquece Tchau, obrigado